Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2018 para o segundo semestre da URCA. Vamos fazer agora a questão número 1. A questão diz assim, o gráfico representa a posição de uma partícula em função do tempo, onde a posição é dada em metros e o tempo é dado em segundos. Podemos afirmar que o deslocamento escalar e a distância efetiva percorrida pela partícula nos instantes t igual a zero segundos e t igual a 8 segundos são, respectivamente, iguais. Então, a gente tem que lembrar a diferença entre deslocamento e distância percorrida. O deslocamento é a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. O deslocamento é a variação do ponto de chegada menos o ponto de partida, certo? Então, presta atenção. No t igual a 0 segundos, ele estava na posição 50 metros. Então, vamos pensar assim. O meu espaço inicial era 50 metros. No t igual a 8 segundos, ele retornou à posição 50 metros. Então, qual foi o deslocamento dele? A bola foi zero, perfeitamente, porque ele saiu e voltou para o mesmo ponto. Deslocamento é isso. Agora, na outra parte do problema, ele quer a distância. A distância é todo o caminho que ele percorreu, sacou? Então, vamos analisar isso aí de ponto a ponto para você entender. Olha só. O primeiro ponto vai de 0 a 2 segundos. Então, de 0 a 2 segundos, está ocorrendo variação no espaço? Não, bola. Não. Então, eu posso dizer que ele está em repousou, beleza? De 2 a 3 segundos, o que está acontecendo? A bola saiu do 50 e foi até o 25. Então, ele percorreu o quê? 25 metros, beleza? Porque essa diferença aqui é o quê? 25 metros. Bom, de 3 a 6 segundos, o quê que aconteceu com a posição? Ela variou? Não. Então, ele ficou em repouso, certo? Aí, agora, o problema quer que a gente vá também de 6 a 8 segundos. Então, de 6 a 8 segundos, ele estava na posição 25 metros e foi para a posição 50 metros. Então, ele andou 25 metros, certo? Então, ele andou 25 metros. Então, a gente pode dizer que ele andou uma distância efetiva de 50 metros, que é o 25 mais 25. Então, a resposta é 0 para o deslocamento e 50 para a distância. E isso vai me dar a letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.